Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a receita é continuação, mais uma receita de pão caseiro para a gente fazer aí em casa. Se você ainda não assistiu o vídeo do pão caseiro passo a passo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Assim que você terminar de assistir o vídeo de hoje, vai lá assistir esse vídeo, porque tem passo a passo com dicas muito importantes para você não errar fazendo pão caseiro. A receita de hoje é um pão caseiro versão integral, mas saudável aí para você que está tentando entrar numa vida mais fit. Então eu tenho certeza que vocês vão amar, não precisa sovar, é bem prático. Então chega de papo e vamos logo para a nossa receita. Bora lá! Então vamos para os nossos ingredientes. Nós vamos precisar de um pacotinho de fermento biológico seco, 3 colheres de sopa de açúcar demerara ou açúcar da sua preferência, 3 colheres de sopa do óleo vegetal, também da sua preferência, 1 colher de chá rasa de sal, 2 xícaras de chá de água morna e 4 xícaras de chá de farinha de trigo integral. Então a gente vai começar colocando aqui o fermento. Sempre lembrando que o fermento a gente tem que olhar a validade. E aí eu vou colocar também o açúcar e a água morna para a gente ativar o nosso fermento, tá? A água Vocês vão perceber, se vocês já assistiram o vídeo do pão caseiro tradicional, que a proporção de água e açúcar é um pouquinho maior nessa receita, né? Que nós usamos 4 xícaras de chá de farinha de trigo. Mas por quê? Porque a farinha de trigo integral, ela é rica em fibras, então ela é mais pesada. Então para o seu pão crescer legal e não ficar seco, ele vai um pouco mais de água mesmo. Então essa massa vai ficar mais molinha, eu vou mostrar para vocês como é, tá? Mexe bem para dissolver todo o fermento. Já subiu o cheiro do fermento aqui, ativando. Vou colocar o óleo. Esse óleo pode ser azeite, pode ser óleo de coco, pode ser óleo de girassol. O óleo que você gostar aí de usar nas suas receitas, tá? Misturar mais um pouquinho. E agora a gente vai começar a adicionar a farinha. Vou colocar uma xícara. E mais uma. E eu vou colocar o sal aqui por cima da farinha. Para ele não ter contato direto com o fermento, tá? Vou dar uma misturada. É muito importante misturar todos os ingredientes. Para o fermento incorporar toda a farinha. E vou colocar o restante da farinha para terminar de incorporar. Mais duas xícaras. E vamos misturar bem esse pão. Incorporar bem aqui a nossa massa. É um pão sem sova, então é importante você misturar bem a massa, tá bom? Para o seu pão ficar fofinho. Vou terminar de incorporar aqui e eu já mostro para vocês como ficou, tá bom? A massa fica um pouquinho dura, então mistura bem. Olha como ficou a textura dessa massa. Assim, tá? E agora nós vamos colocar a massa já direto na forma que nós vamos levar para o forno. Então eu tenho aqui uma forma de pão tradicional. Que eu untei com óleo e passei farinha integral aqui, tá? E eu vou colocar a nossa massa aqui para crescer. Vamos levar a massa aqui. Ela sai inteirinha, ó. Por aqui para não atrapalhar. E agora eu vou dar uma dica para vocês de ouro. Para a gente ajeitar aqui essa massa. Porque ela fica um pouquinho pegajosa. Então se você passar a colher aqui, ela vai grudar. Então eu tenho aqui, ó, um copinho com água. Você vai molhar uma colher. E você vai, ó, espalhando a sua massa com a colher molhada, tá bom? Para você conseguir mexer na sua massa e ela não grudar tudo aí na sua colher, tá bom? Então a gente vai moldando aqui. Ajeita as laterais. Para deixar bem lisinho o pão por cima. Mais um pouquinho. Prontinho. Já ajeitei aqui o meu pão. Olha só, gente, como ele ficou. Ele ocupou um pouquinho mais da metade da forma, tá? Agora nós vamos deixar esse pãozinho aqui crescendo até dobrar de tamanho. Ele vai ficar aqui, ó, um pouco mais alto que a forma, tá? E aí depois nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus no máximo. 180 até 200 graus. E vamos deixar esse pão assando por 40 minutos, tá? Então o tempo de crescimento pode variar, né? De acordo com o clima do lugar que você tá. Pode demorar de 30 a 45 minutos, tá bom? Então vamos deixar o pão crescer e levar ao forno. E eu já volto para mostrar para vocês como ficou. Depois de 40 minutos de crescimento e mais 40 minutinhos no forno, o nosso pão integrado está aqui. Perfeito, delicioso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita que vocês façam aí na sua casa. E para acompanhar esse pão, tem uma receita de requeijão caseiro maravilhosa aqui no canal que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar com todos os seus amigos e deixar o seu like. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau! E aí 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 E aí